Música Salve galera, Douglas Paletinará com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Eu consegui aí, ó, juntar 12 fragmentos aí de mapa, beleza? A gente vai abrir este fragmento e lá no evento para ver o que a gente vai conseguir É meu tampinhas, né galera? Fiquei testando aqui para ver se a gente encontrava algum piquizinho, mas não tem nada não, tá? Aproveitar aí e mostrar um pouco, toda vez que eu vou mostrar minha base, está de noite Já percebeu isso, galera? Já falei em outros vídeos, não dá para ver muito bem a base de noite, né? Tá? Então, está fazendo o bug das tampinhas aí, galera? Aproveitando aí o evento, cara, se você não está fazendo, está moscando Aproveita aí e faça, tá? Entra nos grupos aí e pede o link, tá bom? Beleza? Tem vídeo no canal recente aí com o link aí do vídeo também, tá? Então agora eu vou fechar essas paredes aqui, ó A muralha já está toda level 5, tá? Para pegar alguns pisos aí, parede e até tem Está faltando mesmo aí os pisos, tá? Vamos lá então, galera Quando a gente clica aqui em abrir o fragmento Ele vai aparecer uma localização aí Para a gente estar indo atrás Vamos ver aí então, tá vendo? O Michael foi devorado por zumbis no caminho Eu não dei a mínima As capacidades intelectuais dele eram parecidas com as deles, né? Mas não dava para eu passar das montanhas sozinho Aí enterrei o caixote lá Então ele está nas montanhas, tá, galera? O mapa vai indicar onde os invasores esconderam o estoque Com muitas tampinhas, né, mano? Primeiro eu vou fazer o evento, o evento ali fora Vou colar pasta aqui Vamos fazer o evento ali fora primeiro Aí eu abro esse mapinha aqui Para ver se ele vai mudar essas coordenadas aí Vamos lá Galera, esse é o evento normal, tá? Para a gente poder estar encontrando os fragmentos Eu colei pasta, o mapa ele voltou, tá? Ver se ele vai mudar as coordenadas aí Ele estava mudando E já considerem também deixar aquele likezão da hora Para fortalecer, beleza? Para um pouquinho aí, galera Deixa o like no vídeo, tá? E o seu comentário também para fortalecer, beleza? Mas aí, é... Opa! Olha lá, boninho! Faz a eliminação desse, boninho! Quanto mais likezão tem no vídeo aí, galera? Mas o YouTube recomenda para outras pessoas conhecerem o canal, beleza? Tá cheio de zumbi ali Vai estar bem centralizado Então vamos bem no... E aí, o que vocês estão achando desse evento também, galera? Tá fazendo aí? Terminou, tá começando agora Toma Começando agora Deixa eu ver, acho que ele vai ver a gente Não tem como, né? Vou acertar uma ali na maciota Ah, não deu certo, não Eita, mas é que eles são fraquinhos também, tá? Ficou com medo, foi? Falou, vixe, mano Você sabe o que faz, né? Com certeza Falou, vixe, mano Dois já foi de base Eu vou lá fazer o quê? Tá, então temos 12 fragmentos aí agora O que eu vou fazer? Eu vou sair aqui Para o mapa global Tá, e vamos abrir ele de novo, hein, galera? Para ver se ele vai mostrar outra localização aí Se interfere, a quantidade de tampinha vai ser a mesma, mil Vamos lá, deixa eu abrir aqui, ó Tá, então o chefe é escondido Mudou mesmo, tá? Não sei o que tinha naquele caixote Mas ficou Chacoalhando lá nas paredes Uma horda de zumbi apareceu por causa do barulho Eu mal Eu mal Consegui escapar Tá, mas onde que tá isso aqui, galera? Não sei Mas ficou lá nas paredes Não tá mostrando aqui aonde que a gente consegue É... Encontrar esse trem, não, tá? Beleza? Deixa eu entrar no mapa aqui, ó Encontrou o acampamento Encontrou o esconderijo usando o mapa dos invasores Eu vou colar a pasta de novo Vamos ver se vai mudar Para indicar onde os invasores se esconderam em estoque Vamos entrar no mapa aí, galera E abre ele para ver Ah! Ah! Era isso, galera, então Olha lá Ai, caramba, nas paredes, galera Você entra no mapa É... Sumiu, tá vendo? Tá vendo, ó Você... Eu tô aqui nas paredes de calcário, tá? O... O negócio Ele tava informando certinho, né? Ó, tá lá nas paredes, né? Eu falei, deve ser nas paredes, né? Nas paredes de calcário Só que a gente entrou no mapa aqui, galera Ele encontre... Tá? Você entrou aqui, tá? Encontre o... 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 Só que eu não tava localizando Eu vi o negócio da pá ali, tá, galera? Então... Venha... Se você for caçar esse trem aqui Vem com a pá Beleza? Vem com a pá aí Agora eu vou testar um bugzeiro aqui, galera Por exemplo, eu abri ali o mapa São 20... São mil tampinhas Então a premiação aí Aqui, nesse exato momento É mil tampinhas Você vai juntar Cara, é isso Os 12 mapas Você vai juntar os 12 mapas O cara gasta 50 moedas lá, mano Pra ganhar mil tampinhas E aí? O que você achou sobre isso? O evento é isso Esses 12 mapas aí Você vai juntar os 12 Vai liberar em um caixote Pra você pegar mil tampinhas, cara Beleza? Vamo lá Galera, então eu colei pasta Né? O meu mapa, ele voltou Beleza? A gente já sabe onde que tá ali E como encontrar a premiação Vou dar uma olhadinha aqui No... As tampinhas, né? Voltaram para lá No caixote, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui No posto de gasolina Quantas tampinhas eu tenho Tá, galera? Pra ver se vai Que essas tampinhas Elas vêm pra cá, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó E já aproveita aí Se você que tá chegando no canal Através deste vídeo aí, ó Aqui Já se inscreva, tá? Seja muito bem-vindo Marque também As notificações Pra você não perder Nenhuma novidade Então temos 31 39, tá? 31 39 Tampinhas aí Vamo voltar lá no evento Lá, galera Vamo abrir A gente já sabe Onde que tá o mapa Ó, 50 moedas aí pra Caraca, na moral, mano Esse paraíso Isso daqui Gasta 50 moedas Pra pegar Não, e não é Não é só 50 moedas São várias, né? 50 só pra você Lançar uma vez, né? É louco, mano 500 moedas aí Vamo lá 550 moedas no total Aí pra pôr detagem Nossa Então voltamos aí Para a parede De calcário Tá? Vou procurar o ícone Da pá E essa pá Ela é da base Tá? Não tem que ficar no No mapa aqui, não Tá, galera? Ó, então o evento Ele vai tá no mesmo local Ali, tá? Não mudou, não Vai cabucar aí, galera? E vai aparecer As mil tampinhas Beleza? Vai aparecer As mil tampinhas E é essa A premiação Só isso, tá, galera? É apenas isso Agora deixa eu colar A pasta aqui de novo Voltar no posto de gasolina Pra ver se Essas tampinhas Vão parar lá Duvido, tá, galera? Vamo ver Voltamos aí Para o posto de gasolina Né, galera? Deixa eu ver 31, 39 Não mudou, então Tá? Então não tem bug nenhum, não Beleza? É que teve um rapaz Que chegou na live Galera Logo no início do evento Ele falou que quando Ó, tem um bug Trollagem, né? Trollagem Depois eu vou ver o nome Desse cidadão na live Aí, né, galera? Beleza? Trollagem Ele falou Cara, quando entregar o mapa É só colar a pasta Que o mapa volta Né? E o evento aparece Só que nem assim Que funciona, né, galera? Não entrega o mapa Nem nada A gente junta os 12 Monta ele Também testei esse Não funciona Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, galera Eu espero que você tenha gostado Realmente Se você gostou Deixa o seu like Pra fortalecer E a gente se vê aí No próximo vídeo Beleza? Grande abraço E... Fui!